Fabriciano, sendo reconhecido aí, primeiro lugar no Prêmio Nacional de Boas Práticas. Esquadrilha Butre, vocês que entraram no Ministério Público, querendo me condenar por dano aerário, por construir um local de recriação na Prainha e outro lá no Mangueiras. Entraram no Ministério Público, o Ministério Público acionou a gente, nós mostramos o que estava acontecendo e mais um prêmio para essa gestão, é prêmio para tu que é lá. Eu pedi licença em nome dele e também do prefeito Marcos Vinícius, o coronel Fabriciano, saudar todos os prefeitos que estão conosco. Cadê, prefeito? Ele é um gaúcho aqui ou um mineiro que tem a família lá, porque essa integração já se dá na vida dele, e que bom que ela se dá na política historicamente e se dá mais uma vez aqui. Obrigado, prefeito. Boa sorte aí na missão de liderar a associação de municípios, porque a gente sabe que vai fazer sim um belo trabalho na reunião dos municípios aqui de Minas Gerais. O importante dessa reunião hoje é mostrar que aqui a gente tem todas as condições e já estamos bem avançados há mais de quatro anos em todos os estudos. Entendeu? O canal chá não veio hoje, pô? Pô, Tchê, entendeu você? Essa live está trilegal. Bora lá, ó. Bora lá, Tchê. Vamos participar, vamos compartilhar, vamos comentar, vamos perguntar. Eu brinquei com eles que eles vieram de carro e vão voltar de ônibus, porque o prefeito me falou, os vereadores, que precisam renovar a prova. Hoje, um ônibus zero quilômetro, em homenagem a essa bancada, estendo isso aos demais vereadores, que é importante todos participarem, todos que ajudam o nosso prefeito a melhorar a cidade. Gostaria de agradecer em nome do Consuljo, ao senador Alexandre da Silveira. Graças a ele, vamos conseguir um sonho, que é para o leste de Minas, a implantação completa do nosso Consuljo. Agora, até não vai ser mais em etapas, vamos fazer 100% até o final do ano. Se Deus quiser, agradecer a você, Alexandre. Agradecer ao nosso secretário estadual de saúde, Fábio. E, com certeza, isso era uma demanda. Alexandre começou com o SISVAL, quando era secretário estadual de saúde, e agora ele está aí terminando o serviço, que ele começou implantando 100% o SAMU no leste de Minas Gerais. Obrigado. Quando me ofereceram uma parceria com a Mercedes-Benz, para eles trazem uma unidade móvel aqui em Fabriciano, a primeira coisa que veio na minha mente, crianças, crianças. Por quê? Focar nas crianças. Porque hoje, nós já investimos nas crianças. Questão de uniformes, questão de kits escolares, questão de uma alimentação diferenciada. Colônia de férias, estamos ao longo de fazer colônia de férias, mas sistema positivo de educação, mas não adianta tudo isso se a criança não está conseguindo ver. Essa eleição foi anulada, porque não houve uma assembleia convocando para o processo, não houve uma assembleia para dizer sobre a eleição. E o pior, a tal da reunião produzida online, sequer os prefeitos ficaram sabendo. Se o prefeito Calil tiver vergonha na cara, no mínimo o que ele vai fazer é não recorrer e fazer as coisas da forma legal. Legenda Adriana Zanotto